Fala Chef! Acabei de fazer um aprimoramento na bancada da pistola e de aumentar o dano, já peguei todas as munições aqui, bora seguindo galera, se possível aí deixem o like para fortalecer o trabalho do canal e já começamos com talvez algum boss. Fala Chef! Fala Chef! Fala Chef! Fala Chef! Fala Chef! Fala Chef! Será que não é possível matar ele, não, aqui nessas costas? Parece um espaço vulnerável. E aí, prestando atenção agora, é o zumbi que tá na capa inicial do jogo ali, da abertura. Bom, deu pra passar de forma tranquila ali, mas, alguma hora acredito que vou precisar tentar enfrentar ele, hein. Esse tanto de rato aqui infectado, não posso dar nenhum tirinho neles, porque senão ele pode vir até aqui. Ah, tem outro. Vamos ver se tem algum recurso aqui, antes de continuar avançando, ele provavelmente vai ter. Kit de aprimoramento e um rato que escapou aqui da minha série de A Plague Tale, que não sabe respeitar os universos dos jogos, é o multiverso. Tchau. 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 No dead thing could do this. It's cold. I'm now for certain. More blood pictures on walls. Here comes Divine Grenade! So we have the Grenade here in some place. There is a hatch inside the greenhouse that leads back into the tunnels. And around towards the planetarium. Que bizarro, mano. Será que tinha esse em outros mapas, outros capítulos que eu só notei agora? A mão até sumiu. Cigarro! 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aqui o pastor mas não sabia, não conseguia avançar para chegar aqui, mas tá bom, deu para passar tranquilo, a pingarda está fera agora. Então, vamos lá. E é isso aí galera, então esse foi o capítulo 12 aqui da série de Zombie Army 4 para vocês no canal, espero que estejam gostando da série, espero que tenham gostado também desse capítulo e trago a continuação para vocês nos próximos episódios aí, por enquanto ainda não conseguimos encontrar o Dr. Schweiger, mas talvez aí até o fim do jogo a gente consegue achar ele. E ficamos aí com o frenesi do chumbo grosso e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e aquele abraço.